Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Nike do Shopping Light. Aqui vocês encontram tênis e roupas originais com descontos. Para a galera que curte regatas de times de basquete, aqui vocês encontram boas opções. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. E olha só galera, também encontrei aqui modelos de bonés por R$ 99,99. E aqui no setor dos calçados, vocês também encontram boas opções de basquete. A galera pede bastante para encontrar os modelos do Jordan, e eu encontrei aqui este modelo do Jordan Stay Loyal, saindo por R$ 749,99. Jordan One Take Three, saindo por R$ 649,99. E olha só galera, aqui você também encontra o modelo do Jordan Delta Two, saindo por R$ 749,99. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E olha só galera, encontrei aqui o modelo do Armex Epson indo por R$ 499,99. Armex Epson saindo por R$ 399,99. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Aqui vocês também encontram camisas de times de futebol. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E até o próximo vídeo.